Restaurante e chopeiria Fritz, o melhor da comida alemã e muito mais. Com 240 lugares, salão interno, varanda, estacionamento próprio e com internet wireless. O melhor chope geladinho da região, acompanhado de petiscos típicos da cozinha alemã, que traz pra você um pouquinho do clima festivo da Alemanha. Pratos típicos como Keisler, Eisbein e muito mais. Restaurante e chopeiria Fritz, está localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, número 633. Centro, Sorocaba. Telefone 3234 1386. Comida alemã e chope de verdade é aqui, Restaurante e chopeiria Fritz.